Música 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 Contenar as ladech We de import and we export And we hanged out at the best spot With a helix and a bullion And an ambulance in the escort Letty money for bag Money pocket it too fast When you see money they fly Now we be that Power lies on me And they feel like it too bad Anytime I go move the people Like we be that We be the nidas We take care of Under the Lord With a person With the otra We take care of After the women With Moses We take care of The Será We will win The Será Rasa Eu amo a Caio Eta Por que gosta de um homem que vai A bonita é queira um ano Eu amo e queira Por que gosta de um homem que vai A bonita é queira um ano Eu amo e queira Ei! Ei! L.A. TV, baby!